Berta Cáceres foi um importante ativista ambiental hondurenha, líder indígena na sua comunidade lenca e cofundadora e coordenadora do Conselho de Populares e Organizações Indígenas de Honduras, Copim. Hoje, lembramos de sete anos sem Berta, assassinada em sua casa, na cidade de La Esperanza, em Honduras. Após o golpe de Estado no país, em 2009, Berta Cáceres se destacou como um importante líder nacional do movimento de refundação hondurenha. Ela ganhou o prêmio Goldman de Meio Ambiente, em 2015, por uma campanha que, com sucesso, pressionou o maior construtor de barragens a retirar a barragem Águas Arca, do rio Gualcarque. Depois de anos de ameaças, intimidação, criminalização e até mesmo violência física por membros das Forças Nacionais de Segurança e por empregados da empresa Desarrollo Energético, S.A., no dia 2 de março de 2016, atiradores invadiram a casa de Berta e a assassinaram, mas sua luta e seus ideais viraram semente e inspiração. Berta Cáceres, presente, hoje e sempre. Bom, este rio tem uma importância ancestral, espiritual, porque em eles vive o espírito feminino desde a cosmovisão do povo Lenca, e sempre nos ensinou que são as meninas as que custodiam os rios. Este rio Gualcarque serve para a alimentação, que há plantas medicinales, e, por suposto, toda esta água serve para muita população, rio abaixo, e eu acho que significa vida.